O projeto A Loja Vazia, que foi um sucesso no ano passado e arrecadou 6 toneladas de roupas, voltou com força total este ano no Shopping Vitória. O intuito é o mesmo, motivar a doação do maior número possível de agasalhos para ajudar a aquecer famílias carentes no inverno. A Loja Vazia está montada na entrada principal do Shopping Vitória. A campanha é uma das ações sociais mais irreverentes e interativas do país e acontece até o dia 13 de abril, no horário de funcionamento do mall. Assim como no ano passado, a ação deste ano planeja promover a inversão de costumes a partir de um gesto nobre de solidariedade. Ao invés de ir às compras de bolsa vazia, o público chegará ao Shopping Vitória com as sacolas cheias de roupas. A Cláudia Souza estava aqui comentando comigo sobre o sucesso que foi esse projeto o ano passado e para esse ano nós agregamos novas parcerias também, é isso, Cláudia? Exato. A gente ficou muito feliz com o resultado do ano passado, é um projeto muito novo porque ele inverte muito a situação de consumo de um shopping, né? Onde a gente sempre fala para as pessoas virem para cá com as sacolas vazias e sair com elas cheias. E a gente inverte essa mão, a gente pede para que as pessoas entrem com sacolas cheias e façam solidariedade. E aí foi um resultado, foram seis toneladas de doações no ano passado, roupas de muito boa qualidade, não só aquela roupa velha e usada, não, as pessoas trouxeram coisas para uso mesmo. E foi muito feliz. Esse ano a gente quis ampliar, temos um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir com antecedência, sei que ano passado foi muito já em cima do inverno, e convidamos algumas instituições para que elas abrazem também essa causa e fiquem aqui conosco. Então nós temos três instituições esse ano, que é a Santa Casa, a FEC e a CACI, que são nossas parceiras e que elas têm bazar próprio. Então tudo que for doado aqui vai poder ser encontrado nos bazares dessas instituições. Você vai poder comprar, quer dizer, além da doação, de poder ajudar, você ainda pode comprar essa peça e contribuir novamente com as instituições. São aquelas peças de moda, com design, na verdade, que as pessoas olham aqui na vitrine e têm desejo para comprá-las. A gente percebeu ano passado que no final do dia, quando a loja estava cheia, as pessoas chegavam e falavam, eu posso comprar? Eu posso, como é que eu gostei daquela peça ali? A gente, não, essa aqui vai para doação direta. E agora não, a gente criou um canal direto onde as pessoas vão poder adquirir essas peças que elas virem aqui e se interessarem. Agora, além disso, tem as madrinhas, que eu achei também uma ideia muito bacana, porque você mobiliza as mulheres da sociedade. É, nós convidamos várias pessoas de diversas tribos, vamos dizer assim. Temos músicos, temos esportistas, temos médicos, decoradores, pessoas que possam convocar outras para virem doar. A gente quer ampliar essa rede de solidariedade o máximo possível. Então, a gente está chamando dos mais diversos segmentos, pessoas representativas para que venham e vão doar um pouquinho do tempo. Ficam duas horas, com três horas recebendo seus amigos e arrecadando mais e mais doações. Ivana Rodrigues Rui é uma das madrinhas do projeto A Loja Vazia aqui no Shopping Vitória e ela estava me contando que já conseguiu chamar muitas amigas, muitas pessoas para virem aqui fazer esse ato de doação, é isso? Isso, mas eu ainda vou fazer muito mais. Como é que você recebeu esse convite, Ivana? A Ivana foi com um prazer enorme, né? Porque a gente está podendo ajudar o próximo, é muito importante. A causa é uma causa muito bacana, que o Shopping Vitória resolveu abraçar e eu acho que vai ser um sucesso. E como é que suas amigas estão recebendo esse convite? Porque muitas mulheres, às vezes, vão acumulando peças em casa, querem fazer a doação, mas não sabem por onde começar. Às vezes, até roupa dos filhos, nós que temos filhos. Criança cresce muito rápido, o tênis perde com muita facilidade. E aí, às vezes, são peças boas que você não tem, às vezes, para quem doar ou você quer doar e não sabe como. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade de a gente estar fazendo essas doações. Boa parte dos itens arrecadados ficará exposta nas prateleiras e araras da loja de vidro. Todos os dias, o espaço contará com blogueiras e consultoras de moda para a montagem dos looks inspirados nas peças doadas. Tainá Castro é uma das blogueiras convidadas para montar a vitrine aqui da Loja Vazia. No ano passado, você já participou? O que você achou dessa experiência? Olha, foi uma experiência bem bacana. No ano passado, a gente conseguiu arrecadar bastante roupa. Eu até mobilizei as pessoas no meu prédio, coloquei uma cartinha no elevador. Algumas pessoas deixaram na porta do meu apartamento algumas roupas para eu trazer. Foi bem legal. E para você também é muito bacana, porque você trabalha com a produção de moda, montando os manequins, deixando à vista produções e peças mais elaboradas. Com certeza. É até um desafio, né? Porque eu tenho que trabalhar com as roupas que estão aqui, não são as minhas escolhas. E é bem legal. E o bacana é que não é só moda feminina. Tem também infantil, moda masculina. A gente trabalha com alguns acessórios, acessórios femininos e masculinos. Eu trabalho mais com a parte feminina, né? E aqui a gente tem roupa infantil, masculina. É bem legal. Agora, não é só roupa, né? É importante a gente falar. A pessoa também pode deixar roupa de cama, lençol, cobertores. Isso. Tudo que for para poder ajudar as outras pessoas. Em bom estado de conservação, por favor, hein? Não é isso? Isso. É importante. No próximo bloco, Conquistando o País, o talento da designer capixaba Mayra Bumachar. Eu volto já. Let's go! E aí E aí